Multizinha! Hoje é dia, hein? Hoje é dia! Nesse vídeo, Bibi, a cada minuto, uma de nós vai construir. Como assim? A gente vai construir uma construção só, mas aí primeiro eu construo em um minuto, depois você... Exatamente! Eu não quero enrolar ação nenhuma, então vamos começar. Você quer começar? Começa você, mano, que eu não estou muito criativa, não. Tá, então fechou. Eu vou começar. Você vai ter um minuto, hein? Primeiro eu vou pegar os blocos e aí depois eu começo a contar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. O que você está pensando em fazer, já sabe? Mano, eu vou fazer um negócio... Eu achei que eu ia fazer uma casa, mas eu mudei de ideia. Tá bom. Aí eu quero... Mano, eu quero só... Eu que isso vai sair, velho, porque eu sou horrível de construir. Tá, vambora, hein? 1, 2, 3 e... Calma, não. Deixa eu pegar mais um negócio. Eu estou com medo. Não, tá, vai ser isso. 1, 2, 3 e vai. Tá. Vai, 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 Multizinha. Mano, eu tenho que pegar o... O que é? Me fala! Eu tenho que pegar o... Não, tu vai ter que abstrair, Bibi, tu vai ter que... Ah, é? Ninguém nunca vai saber o que é? Não. Caraca, mano. Aí você me ferra. Calma. Ai, Bibi, ó. Tu tem que saber o que é. Mano, é que eu tenho que usar o negócio aqui, senão não vai dar tempo de fazer, não. Calma aí. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Nossa, o que é isso, mano? Calma. Assim. Agora aqui. Barra, barra, 7, 2... O que é isso, mano? 5, 5, 5... Ok. Agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso, gente? É, tem que descerar, Bibi, ó. Não, não é? Ah, não, tá fácil, tá fácil. Calma. É um... 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 um H? Ai, cara. Não, não é um M, não. O que é isso, gente? Putz, tá muito feio, véi. Ah, Jesus. Ih, caraca, mano. É, acabou. Acabou? Nossa, tá horrível. Tá horrível. E agora? Por onde eu vou, mano? Não, tá, ó, vamos lá, só pra... Que isso, é um cacto? Eu vou falar o que é, eu vou falar o que é, porque não tem essa regra, tu pode falar o que é. É, mas é um cacto, tá? É, fazer um cacto. Um cacto? É, eu vou fazer um cacto. Tá. Tá, um, dois, três, e posso? Pode. Vai. Eu acho que esse cacto tá muito pequeno, mano, vou aumentar o cacto. Meu Deus, eu vou aumentar o cacto! Que isso, Muti, mano, um minuto não dá pra fazer nada. É, então. Ah, não, mas é que você tá cumprindo na mão, né? Deixa eu te ajudar, calma. Não, você não pode me ajudar, não. Então tá. Aqui eu vou na mão mesmo. Então tá bom. Sai, você não pode tocar, esse é o meu minuto. Tá bom, tá bom, tá bom, desculpa, desculpa. Ó, ficou bem melhor, já melhorou pra caramba, tá? É, já melhorou, pô. Parabéns, parabéns. Já melhorou. Agora eu vou fazer outro bracinho aqui. Ai, caraca, bem. Meu Deus, meu Deus. Tá horrível. Meu Deus, tá horrível, tá horrível, tá horrível. Meu Deus, que coisa horrível, velho. Tá carometrando aí, Zé? Tô, Zé, relaxa, fica tranquila, Zé. Nossa senhora. Dez segundinhos, hein? Você colocou dois espaços ali, calma. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Meu Deus! Caraca, que feio, velho. Acabou, beleza. Vai, minha vez, minha vez, minha vez. E aí, o que você vai fazer agora? Mano, eu tô tentando... Primeiro, acho que eu vou tentar corrigir isso daqui, né? Porque tá horrível. Meu Deus, o pior é que tá muito feio mesmo, mano. Calma. Meu Deus, mano, tá muito feio. Caraca, multi. Melhor isso aí, mano, senão a gente vai fazer o pior carto do Minecraft. Não, realmente, tá triste a situação, velho. Calma aí. Calma aí. A multi tentando melhorar e tá perdida porque eu tava horrível. Calma. Tudo vai dar certo no final. Vai. Tá parecendo uma flor. É um carro de uma flor isso aí. Vamos mudar o nosso desenho, o nosso negócio. Gênia, gênia. Genial, genial. Quem precisa de um cacto, velho? É uma flor isso aqui. Ninguém viu. Vai, 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 multi. Vai, vai, vai. Vamos fazer assim. Uma flor amarela. Não, mas isso aqui é só o... Isso aqui é só o... O negocinho dela. É, o... Ó, vai ficar bonito, hein. Acabou. Nossa, ultimo. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Um, dois, três e vai. Caraca, ô, sério. Vivizinha, só que arruma ele porque tá torto, tá? Tem dois pra um lado e tem nenhum pro outro. Tá, peraí. Tá vendo que não tem nenhum pra esse lado aqui? Tá, 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 tá. Isso, coloca dois aí. Peraí, peraí, peraí. Ah, vou continuar seguindo aqui, mano. Coloca um só. Quebra do outro lado, melhor. Não, mas aí? Aqui? É, quebra esse e o do outro lado aqui. Senão vai ficar muito grande. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai, vai. Vou começar a subir, é, flor. Vai, começa, começa. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ultimo. Ai! Caraca, calma. F3H? Você é... Nossa, acho que já vou subir retão agora, hein? Monte! Vai, vai, acredito, acredito. Que que é isso? Tá subindo a flor. Meu Deus, Bibi. Mas vai ser muito difícil fazer isso, garota. Não, não, não. Vai ser tudo. Ó, subiu aqui. Parou, parou, parou. Acabou? Aham. Vai, Monte! Mano, que... Não, véi, sério. Vai dar tudo certo, a minha cabeça tá lindo, mano. Não, só na tua cabeça, né? Vai, só mais um agora. Aqui, aqui. Boa, 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 boa. Aqui, ah! Aqui, agora... Isso, isso, isso. Mano, eu não sei construir na mão, véi. Calma. Um, dois, três. Aí, três, né? Agora fecha já. Agora fecha. Boa, 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 boa. Vai, Monte! Ah, eu tô tentando! Calma, aqui. É muito pressão. Muito pressão! Calma aí. E agora é retão. Aqui, aqui, aqui. E agora é retão, agora é retão. Meu Deus do céu, parece a flor do Plant vs. Zombies, sabe? Sim, parece mesmo. Calma aí. Vai, 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 vai. Calma. Dezoito segundos, dezoito segundos. É um girassol, um girassol. É um girassol amarelo, mano. Calma aí. É que, pra mim, isso ia ser um... Um cacto. Um miolo do bagulho, tipo, a gente ia fazer um miolinho, tá ligado? Meu Deus do céu, calma. Tá, e agora? Nossa! Não sei, não sei. Vou deixar, não. Vou deixar, vou deixar. Tá torto, Bianca! Por quê? Tá torto! Mentira, mano. Tem dois desse lado e um do outro, meu Deus. Um, dois, três e vai. Corrige, vai. Meu Deus, agora eu vou ter que corrigir como isso aqui? Vai, vai, vai. É só isso. Corrige assim mesmo. Corrige a cagada que você fez. Ai, eu! Pera. Pera, 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 pera. Sobe aí. Não, não, não! Quebra! Não, não, não! Quebra, quebra, quebra! É assim pra você. Não, bebezinha, não, não, não! Esse aqui é o que tem que subir. Esse aqui, ó. Esse é o bloco que tem que subir. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. O bloco tem que subir é o terceiro ali, entendeu? Tá, 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 tá. Essa flor tem que ficar decente, né? Ela vai ficar... É só três, né? É. Ela vai ficar linda. Vai! Eu já vou ficar pronta pra fazer o que eu quero aqui, velho. Pronto, pronto, pronto. Isso, agora sim, agora sim. Agora corrigiu, parabéns, parabéns. Tá, agora é... Começa a encher esse negócio de amarelo. Sim, 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 sim. Só que eu vou fazer com o volumezinho pra fora. Tá. Meu Deus, Bianca. Vai, Mouti! Como assim volumezinho pra fora, garota? O que que você tá inventando? Vai, 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 vai! Vai, Mouti! Tá ficando bom, tá ficando bom! Ai, 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 ai! Mano, volumezinho pra fora. Que ideia ótima! Boa, 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 boa! Que ideia de jirico foi essa! Não, tá ótimo, vai! Meu Deus! Pra ter um 3D a planta, né? Entendi, entendi. É uma vibe mais... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Do outro lado agora, do outro lado! Bora, bora, bora! Vamos ver se eu consigo completar tudo, vai! Vai, Mouti! 30 segundos, hein! 30 segundos! Vai! Vai, aqui! 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 Ah! Só vou ter que pegar uma coisa. Aqui, 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 aqui! Ui! Meu minuto é o minuto final? É, não, não, não! Ainda tem mais! Calma aí! Ai, 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 ai! Vai, 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 vai! Ih, vai, vai, vai! Consegui, 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 consegui! Pronto! E o tempo? Deu! Acabou agora! Agora acabou! Calma que agora eu vou fazer o detalhe final! Meu Deus do céu, Bianca! Será que tá bonita assim? É uma planta hospital? O que que é? Não, não, eu vou fazer só uma sementinha no meio. Só uma sementinha, só uma sementinha. Meu Deus! Que que é isso, velho? É a semente, né? Tá horrível! Não, não fala, não fala da minha flor, mano. Mano, que que aberração é essa? O que eu faço agora, mano? Mano, eu faço no meio, tipo, contorna isso tudo aqui, ó, de preto, de preto, tipo assim, ó, com essa cor aí que eu botei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vê como fica. Eu não sei se vai ficar bom, mas... Assim, 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 ó. Não, vai ficar hospital assim, bebezinho. Não, o que que eu faço então, mano? É, coloca isso em todos os lados, isso, isso. Meu Deus. Mas tá horrível. Não, tá horrível. Coloca tudo, tudo, tudo marrom, velho. Tudo marrom? Meu Deus do céu. Meu Deus! Que aberração! Oh! Faz do outro lado, faz do outro lado! Au, 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 peraí. Tá, deixa eu pegar o bloco primeiro, antes de começar o timer. Mano, que... Problemão. Tá, problema. Mano, tá parecendo uma pessoa, uma alienígena. É, calma, eu preciso pensar apenas. Calma, já sei. Já sei, já sei, já sei. É, eu tenho uma... Eu acho que eu tenho uma solução para os nossos problemas. Qual é a solução, Multi? A solução é a gente quebrar tudo. Zoeira. A solução é a gente fazer isso aqui. Eu vou fazer agora. Um, dois, três e vai. Ó, ó, ó. Ah, agora tá ficando bom, hein? Agora tá bom, hein, Multi? Bota do outro lado, bota do outro lado. Ó, ó. Ok, ok, ok. Vai, vai, vai. Tá aqui. Boa, tá ficando bom, mano. Tá ficando bom. Ah, é. Bom não, né, Bibizinha? Não força. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ferre. Um, dois, três, coloco aqui. Você botou uma semente pra fora. É, não, não. Eu já corrigi já, tudo sério. Boa, 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 boa. Assim, beleza. Beleza, ok. Ah, que lindo. Ok, ok. Tem uma semente de duas coisas. Aqui. Ok, deixa eu ver. Olha, vamos falar assim. Tá horrível. Não, não, Multi. Tá lindo. Hum, é... Mano, eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu acho que é sobre isso e tá tudo bem mal. Eu acho que é sobre... Não, tá tudo lindo, mano. Era pra ser um cacto. Pensa por esse lado. Agora a pessoa tem o pescoço. Meu Deus, mano. Mano. Acabou! Meu Deus. Meu Deus, mano. Corrível. Isso que dá, mano. A gente deveria ter feito a casa, né? Isso que dá botar duas pessoas pra construir uma coisa só, mano. Não, e eu acho que a gente realmente deveria ter construído a casa. Porque, tipo... A casa ia ser melhor, mano. É, porque, mano, tipo, eu comecei desenhando um cacto, tá ligado? Então, tipo, era pra ser muito mais grosso do que isso. E aí, tipo, a gente voltou pra uma fora. É, velho. Tipo, não deu certo. Não, mas eu acho que, assim, considerando que a gente construiu em nove minutos, sei lá, em duas pessoas, tá bom, mano. Não, é, tá passado, vamos dizer assim. Não tá horrível, mas também não tá bom. Vamos dizer assim, né? Tá um negócio meio neutro. Mas eu acho que é isso, ó. Se a galera quiser ver mais episódios dessa ideia da gente, mano, construir um minuto, cada um constrói, deixa aí nos comentários. Deixa, deixa aí, mano. É isso. O que mais, bubizinha? É isso, mano? É isso. Então, like, se inscreve. Um beijo. Sempre me mude. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.